O conteúdo a seguir pode ser perturbador para algumas pessoas ao descrever a conduta criminosa. Se você acredita que esse tema pode impactar negativamente você ou a sua qualidade de vida, desaconselho que prossiga nesse vídeo. O Luz Aces é um canal de narrativa. Todos os roteiros são baseados em reportagens, entrevistas, artigos científicos e, sempre que possível, em consultas processuais. As informações publicadas aqui são fornecidas apenas para fins informativos, educacionais e de discussão. Todos os suspeitos mencionados devem ser considerados inocentes até que se prove o contrário. Planalto, Rio Grande do Sul, começo da pandemia de covid-19. Um garoto de 11 anos desapareceu do seu quarto durante a noite sem deixar vestígios. O caso a seguir mobilizou o sul brasileiro e chocou o país inteiro com as reviravoltas que aconteceram do primeiro até o último minuto das investigações. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Rafael Matheus Winkes nasceu em 2009, no Rio Grande do Sul, e sonhava em ser policial. Na época dos fatos, ele estudava no sexto ano do Instituto Estadual de Educação Pedro Vitório. Apesar de sempre se sentar na primeira fila, ele era tímido, falava baixo, tinha vergonha de ler textos em voz alta, respondia à chamada apenas levantando a mão e quando queria ir ao banheiro, pedia para um colega pedir por ele e para a professora. Ele ia para a escola sempre impecável, limpo e cheiroso. E para as professoras, isso é um bom reflexo do cuidado dos pais. A disciplina favorita de Rafael era a matemática, e ele frequentemente ajudava os colegas que tinham dificuldades. Era rotineiro ele participar de videochamadas com vários participantes para juntos fazerem as tarefas de casa. E por ser tímido, ele nunca ligava a câmera. Segundo uma colega, ele era um bom ouvinte para confidências, mas ele mesmo não se abria, parecia confiar apenas na mãe. Quando Rafael não estava na escola e nem em casa jogando no celular, ele costumava andar pela cidade junto com o seu grupo de amigos chamado Caçadores de Lendas. Eles vasculhavam imóveis abandonados com o objetivo de comprovarem a veracidade de algumas lendas. Só que em 2019, com a pandemia, tanto essas aventuras pelo bairro quanto as aulas na escola foram suspensas. A diretora da instituição nunca precisou chamar a atenção de Rafael, mas ela estava se programando para fazer uma reunião com seus responsáveis para tentar entender de onde vinha a tamanha timidez do garoto. Mas como as aulas foram suspensas em toda a região, esse assunto ficou para ser resolvido depois. Rafael então passou a estudar de forma remota. Ele morava com a mãe, Alexandra Dolkowgenski, e o meio-irmão, Anderson Dolkowgenski, de 16 anos, em uma casa alugada de tijolo à vista. No mesmo terreno havia uma outra casa com as mesmas características, e nela moravam pessoas que trabalhavam com costura. Alexandra não trabalhava. Ela pagava as contas de casa com a pensão por morte que recebia de José, seu primeiro marido e pai de Anderson. Ela também recebia uma pensão de Rodrigo Inks, pai de Rafael, mas era um valor irrisório. Ele morava na cidade de Bento Gonçalves e viu o filho apenas nas férias. Segundo os familiares, tanto Alexandra quanto Rafael se referiam a Rodrigo como Demo, já que na época em que estavam juntos, o garoto presenciou algumas brigas conjugais e interferiu na maioria delas. Na frente da casa de Rafael morava a sua avó materna, chamada Isaílde Batista. Ele entrava na casa dela de fininho e gostava de assustá-la, se escondendo atrás de imóveis e portas. Dona Isaílde é mãe de três filhos, sendo Alexandra a sua filha mais velha e a única que lhe deu netos. Os dois animais de estimação de Rafael, um gato e uma galinha, tinham que morar com a avó, porque Alexandra não os aceitava dentro de casa. Como ela foi diagnosticada com um toque, transtorno obsessivo compulsivo, mantinha a pequena casa extremamente arrumada e qualquer coisa fora do lugar a tirava do sério. Para Dona Isaílde, Alexandra era uma mãe que disciplinava muito bem os filhos e foi cuidadosa ao escolher um padrasto que tratasse bem os meninos. Naquela época, Alexandra namorava Delair Pereira, um homem que morava em Ametista do Sul, a 16 quilômetros de distância de Planalto, e frequentemente o recebia em casa para passar alguns dias. Segundo Dona Isaílde, Rafael era um garoto obediente que só saía de casa se a mãe permitisse. No dia das mães de 2020, que caiu em 10 de maio, foi realizado um churrasco familiar na porta da casa da Dona Isaílde. Foi nessa oportunidade em que Rafael a abraçou e disse que a amava muito. E essa foi a última vez que se viram. Cinco dias depois, em 15 de maio de 2020, Dona Isaílde foi até a casa da filha e perguntou por Rafael. A Alexandra disse que não sabia e, diante da aflição da mãe, decidiu ligar para o namorado Delair, que logo apareceu em casa e ajudou a procurar pelo garoto. Dona Isaílde disse que sua filha parecia estar tranquila e foi só mediante muita insistência que ela concordou em acionar o conselho tutelar e relatar o desaparecimento dele. A Alexandra disse a uma conselheira que, na noite anterior, tinha mandado Rafael largar o celular e ir dormir. Disse que levou mais um lençol para ele por causa do frio que estava fazendo. Ao acordar, ela disse que percebeu a porta da sala destrancada, mas pensou que o seu filho mais velho, Anderson, tinha saído para trabalhar e esquecido ela destrancada. Ela foi para a cozinha, fez um chimarrão e, ao passar pela porta do quarto de Rafael, percebeu que ele estava vazio. A sua cama estava desarrumada, o celular estava em cima da cama e ele não estava em lugar nenhum. Segundo a Alexandra, Rafael estava usando uma camisa do Grêmio, calça de moletom, chinelos de dedo e óculos de grau. A polícia civil foi informada sobre o desaparecimento só depois do conselho tutelar. Para eles, Alexandra disse que não sabia o que poderia ter motivado o garoto a sair de casa sem avisar ninguém. Informou ainda que Rafael levou 200 reais em espécie que estavam guardados dentro de uma bíblia. Disse aos policiais que tinha um irmão que morava na casa da frente junto com a sua mãe, que ele era dependente químico, fazia uso de remédio controlado e já tinha abusado de Rafael há alguns anos. Ela disse que se seu irmão tivesse batido na porta da sua casa na noite anterior em busca de dinheiro para comprar droga, facilmente Rafael teria dado aquele dinheiro para ele. Para Alexandra, talvez alguma coisa possa ter acontecido nesse momento. A família procurou por Rafael na casa de amigos e familiares, mas nada foi encontrado. Até mesmo os membros do seu grupo, dos caçadores de lendas, bateram de porta em porta atrás de pistas. Rapidamente, o desaparecimento do garoto tomou grandes proporções e até as cidades vizinhas se envolveram nas buscas. Inicialmente, a polícia trabalhou com três hipóteses. A primeira era a saída voluntária da criança, mas logo essa foi descartada por conta do comportamento introvertido do garoto, da obediência à mãe e das roupas frescas que estava usando para aquela época do ano, além dele ter deixado o celular para trás. A segunda era a ação de terceiros, que nesse caso teriam invadido a casa e retirado o garoto de lá. E, por último, homicídio dentro do imóvel. Dona Isaílde disse que por conta do histórico da filha de fugir das cidades por onde morou por causa de dívidas, ela pensava que ela tinha mandado Rafael na frente para facilitar a sua fuga depois com o filho mais velho. Mas nada nesse sentido foi comprovado. Delair, o padrasto do menino, foi ouvido pela polícia e disse que estava viajando ao trabalho. O que foi comprovado por imagens de câmeras de segurança. O celular de Rafael foi averiguado e as únicas conversas encontradas foram as que ele teve com os amigos do jogo e no grupo do colégio. E nelas não havia nada fora do comum, nenhuma menção à fuga ou insatisfação em relação à sua criação. O seu celular era bem simples e não tinha quase nada instalado. Rafael sempre apagava as conversas dos aplicativos de mensagens para o celular rodar melhor o jogo, conforme ele mesmo dizia. Em 18 de maio, a polícia contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros da cidade de Palmeira das Missões e da Brigada Militar de Frederico Westfallen, além de cães farejadores para realizarem buscas numa área de mata fechada próximo à casa de Rafael. Em 20 de maio, a polícia informou à imprensa que estava fazendo o possível para encontrar o menino e que as fotos do garoto já haviam sido divulgadas para que a população pudesse ajudar caso tivesse alguma informação relevante. Em 22 de maio, a polícia realizou buscas nas casas e nos veículos de amigos e familiares. Até mesmo o luminol foi usado numa tentativa de detectar a presença de sangue, mas nada foi encontrado. Os vizinhos foram ouvidos e disseram que tanto Rafael quanto o irmão Anderson eram tranquilos e que nunca presenciaram nenhum tipo de briga entre eles ou da mãe para com as crianças. Nesse meio tempo, a Alexandra conversava com a imprensa, com os policiais e publicava vídeos nas redes sociais contando o que tinha acontecido nos dias anteriores. Ela chegou até a falar com a Record TV para pedir ajuda na localização do filho. E aí eu percebi que a porta não estava chaveada, né? Estava encostada, mas não trancada com a chave. Mas até então eu imaginei que ele estivesse na casa da minha mãe, porque minha mãe mora em frente à casa que eu moro. E aí, para mim, eu estava tranquila porque ele estaria na casa da minha mãe. E então, dez e meia da noite, ele pediu para mim pôr mais um cobertor na cama. Se eu podia ir cobrir ele, ele me deu para a noite, normal, como ele faz todo dia. Então, até aí a gente não tinha noção que o Rafael ia dormir na cama dele e no outro dia a gente não ia encontrar o Rafael em casa. A gente quer uma luz, uma noticiazinha que, sabe, que diga, não, a gente viu esse menino em tal lugar, a gente só quer ele de volta. É só que a gente está pedindo uma notícia, um sinalzinho que diga, não, ele está lá. Viram ele, sabe, ou estão com ele, falem alguma coisa. Tudo o que a família quer é notícias do Rafael. É o Rafael em casa de novo, porque a gente está todo mundo desesperado. Aqui dentro de casa é um vazio imenso, é um vazio imenso, porque ele é a nossa criança. Ele tem 11 anos, mas ele é a nossa criança. E a gente não sabe mais aonde apelar, a gente não sabe mais para que lado pedir. Em 23 de maio, Alexandra entrou em contato com o inspetor da polícia para dizer que havia acabado de perceber uma marcação em um calendário que Rafael usava para se situar em datas importantes. Ele havia circulado com a caneta preta a data de 14 de maio, justamente o dia em que ela o viu pela última vez, que foi quando o cobriu com um segundo lençol durante a noite. Sugeriu ao inspetor que ele tinha premeditado a sua fuga ou algo assim. O inspetor passou essa nova informação para o delegado, que a estranhou bastante. Por ter uma extensa experiência em caso de pessoas desaparecidas, ele se considera uma pessoa muito observadora, já que pequenos detalhes podem ser a chave para solucionar casos como esses. E bom, o delegado disse que tinha certeza de que não havia nenhuma marcação naquele calendário na última vez em que ele foi até a casa de Alexandra. Além disso, ele disse que sempre se incomodou com o fato de Alexandra dizer que o garoto estava vestindo a camisa do Grêmio e chinelos de dedo quando desapareceu, porque ela não teria como saber disso se não o viu saindo. Sendo assim, ele chamou a mãe e o irmão do desaparecido até a delegacia para responderem a mais algumas perguntas e colocou cada um em uma sala. Anderson disse que naquela noite foi dormir por volta das quatro e meia da manhã, mas não ouviu nada além de um som de tombo ou de um barulho que ele associou a uma pancada em uma porta de lata que ele associou ser no vizinho. Como ele sabia que Alexandra não gostava de que ele e o irmão Rafael usassem o celular até tarde da noite, ele cobriu o corpo inteiro com um lençol para evitar que a luminosidade do aparelho o entregasse e usou fone de ouvido durante toda a madrugada. Ele disse que passou a noite vendo vídeos no YouTube. Alexandra, por sua vez, não soube o que dizer quando os policiais a confrontaram sobre aquela marcação no calendário ter sido feita depois que eles a visitaram. O delegado recolheu o seu celular e entregou ao inspetor enquanto fazia mais perguntas a ela. O inspetor, por sua vez, verificou que na noite em que Rafael desapareceu, Alexandra fez algumas pesquisas um tanto quanto estranhas, como, por exemplo, composição do Boa Noite Cinderela, notícias sobre prostitutas que mataram seus clientes com colírios, além de assistir a vários vídeos pornográficos envolvendo torturas, enforcamento com mãos e cordas e sufocamentos com sacos. Ao ser confrontada com o histórico de pesquisa, Alexandra disse que só pesquisou sobre a composição do Boa Noite Cinderela para alertar os seus filhos sobre os perigos noturnos. Nesse momento, Anderson foi perguntado na outra sala se a sua mãe já tinha falado com ele ou com o Rafael sobre o Boa Noite Cinderela, e ele respondeu que não, que nem sabia o que era isso. O delegado, numa tentativa de obter a confissão de Alexandra, disse que é mais comum do que imaginamos mães matarem os filhos de forma culposa, sem querer, e nesses casos algumas nem chegam a cumprir pena por isso. Explicou para ela a diferença entre homicídio culposo e homicídio doloso, e disse que se esse fosse o caso dela, ela nem precisaria se preocupar. Vendo que estava sem saída por conta do histórico no seu celular e a marcação feita no calendário, Alexandra disse o que realmente tinha acontecido. Relatou que há muito tempo o Rafael não a obedecia mais, e estava extremamente viciado em um jogo online, que ela o mandava ir dormir, ele fingia que ia, mas pegava o celular para continuar jogando quando achava que ela tinha ido dormir. Disse ainda que nesse jogo era necessário conversar com outros jogadores, e isso era o que mais a irritava, ele ficar gritando tarde da noite com os fones de ouvido. Disse que ele jogava com os amigos da escola e pessoas estranhas, que poderiam ser perigosas. Disse que decidiu furtar o remédio que seu irmão tomava e deu dois comprimidos para Rafael, numa tentativa de fazê-lo dormir. E Dona Izayud realmente confirmou que sentiu falta dos remédios que ministrava ao seu filho enquanto fazia uma faxina pesada na Páscoa de 2020, ou seja, 12 de abril, um mês antes de Rafael desaparecer. Alexandra continuou dizendo que algum tempo depois de ter ministrado os remédios, voltou até o quarto para saber se ele tinha dormido e o encontrou meio molinho, com a boca roxa e as mãos geladas. Sendo assim, ela decidiu esconder o corpo para não assustar Anderson. Lembrou-se que na casa vizinha tinha um tapume, pensou em escondê-lo lá e decidiria o que faria no dia seguinte. Como esses vizinhos que dividiam o mesmo terreno com ela estavam viajando, Alexandra foi até os fundos da casa deles com o Rafael no braço, sem medo de ser vista porque a sua rua era extremamente escura de noite. Chegando lá, ela disse ter se deparado com uma caixa cheia de retalhos de tecidos. Foi então que ela decidiu esvaziar a caixa, colocar o corpo de Rafael dentro e cobri-lo com os retalhos. O delegado então interrompeu a sua confissão e foi até o local informado. O corpo foi localizado no dia 25 de maio de 2020 por volta das 17 horas e 30 minutos. Realmente ele estava dentro da caixa, que acabou virando uma espécie de geladeira rudimentar por conta das baixas temperaturas daquela época. Os óculos e os chinelos do garoto estavam jogados lá dentro também. O corpo estava em posição fetal, enrolado em um lençol e só exalou o odor característico de um cadáver quando foi movido de lugar. A partir daí, os moradores das casas vizinhas sentiram também. Só que havia dois detalhes que a Alexandra esqueceu de comentar com o delegado. Uma corda de nylon muito apertada no pescoço de Rafael e um saco daqueles que protegem bolsas e sapatos na sua cabeça. Com o delegado de volta na delegacia, ela mudou a sua versão da história mais uma vez. Disse que usou a corda apenas para transportá-lo, que amarrou ela nos seus ombros, que puxou e em determinado momento ela escorregou para o seu pescoço. Ela ouviu o som de ossos, mas continuou puxando. Disse que não conseguia mais olhar para o rosto dele, então pegou uma dessas sacolas que protegem bolsas e sapatos e colocou na cabeça dele. Só que além da lesão no pescoço e de um hematoma nas costas, Rafael não apresentava nenhuma lesão que indicasse que ele foi arrastado. O perito, inclusive, mostrou com as mãos o tamanho que estava o pescoço do garoto após ele ter cortado o fio de nylon, já que nem desfazer o nó o perito conseguiu. Ele fez assim para mostrar o quão fino estava o pescoço. De acordo com a Alexandra, a morte do seu filho foi acidental, mas a sua frieza chamou a atenção dos policiais. Apesar dela ter dito que usou a corda apenas para movimentar o corpo, o exame toxicológico deixou claro que a quantidade de diazepam no organismo da criança não era suficiente para matá-lo. E o laudo do Instituto Geral de Perícias estabeleceu que Rafael morreu asfixiado por meio de esganadura, ou seja, estrangulamento. Após a confissão inicial e a descoberta do corpo, Alexandra foi presa preventivamente e levada para o presídio da cidade de Iraí, e dias depois foi transferida para um presídio na cidade de Guaraíba. No dia 18 de junho, os policiais fizeram a reconstituição da morte do menino. E um fato que chamou a atenção do delegado Elbert Moreira Neto, que passou a acompanhar o caso em razão da pequena equipe disponível em Planalto, foi a atenção de Alexandra não por causa da morte do filho ou de reviver a situação, mas sim porque a casa dela estava bagunçada. Ela chegou a pedir licença para arrastar um porta-retrato para o lugar certo. O inquérito foi finalizado em 10 de julho e Alexandra foi indiciada por quatro crimes. Homicídio doloso quadruplamente qualificado, motivo torpe, motivo fútil, asfixia e dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver, falsidade ideológica por inserir declaração falsa em documento público e fraude processual por ter forjado aquela marcação no calendário. Para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Alexandra quis reforçar a falsa versão do desaparecimento, ludibriar a polícia, atrapalhar as investigações e afastar eventuais suspeitas que pudessem recair sobre si, tentando fazer com que a polícia acreditasse que Rafael havia fugido. Conforme denúncia do Ministério Público, Alexandra matou o filho Rafael por se sentir incomodada com as negativas dele em acatar as suas ordens e diminuir o uso do celular e dos jogos online. Ela acreditava que tal comportamento colocaria à prova o domínio que precisava ter sobre os filhos. Assim, entre as 23 horas do dia 14 de maio de 2020 e a meia-noite e meia do dia 15 de maio de 2020, Alexandra teria feito com que Rafael tomasse dois comprimidos de diazepam sobre o falso pretexto de que o auxiliaria a dormir melhor, aguardando em seu quarto até que o medicamento fizesse efeito. Por volta das duas horas, a ré, munida com uma corda, teria estrangulado o filho até que ele sufocasse por completo. Alexandra teria vestido o corpo do menino, calçado seus chinelos, colocado os óculos e decidido levá-lo até a casa vizinha, já que sabia que os moradores estavam viajando e que no local haveria um tapume que encobriria a visualização do corpo. Após esvaziar uma caixa de papelão cheia de sacolas com roupas usadas e retalhos de tecido, ela teria depositado o corpo da vítima no fundo, juntamente com o par de chinelos e os óculos. Teria realocado por cima o material retirado e posicionado o tapume em frente. Em 18 de dezembro de 2020, já presa, Alexandra escreveu uma carta com mais de 40 páginas para o filho Anderson. Lá, ela disse que Rodrigo Inks, o pai de Rafael, junto de um comparsa, invadiram a casa durante a noite e tentaram sequestrar Rafael. Disse que o garoto resistiu ao sequestro e que Rodrigo o matou com uma corda de varal que encontrou na casa. Falou ainda que foi ele quem colocou o corpo dentro da caixa de papelão na casa do vizinho. Acredita-se que essa versão foi escrita por ela apenas para ter Anderson do seu lado, já que diversas provas excluem o pai do Rafael da cena do crime. Entre elas, registros de GPS e conexões de dados do celular de Rodrigo que apontam a sua localização para a cidade de Bento Gonçalves entre 13 e 16 de maio. Ela também tentou direcionar a responsabilidade do crime ao seu irmão e tio do menino que morava na casa da frente. Mas essa possibilidade foi descartada pela polícia com base em provas técnicas e testemunhais. Em janeiro de 2021, a justiça aceitou o pedido para que aquele interrogatório inicial onde ela assumiu ter enforcado Rafael não fosse usado no caso, já que ela não estava acompanhada de um advogado na ocasião. E no mesmo dia, lhe foi negado um pedido para que aguardasse o julgamento em liberdade. Ele foi marcado para o dia 21 de março de 2022, mas durou apenas 11 minutos. A defesa apresentou um áudio encaminhado para o celular do pai do Rafael dias depois do desaparecimento dele. Nele, supostamente, o garoto diz rapidamente alguma coisa. A defesa alegou que, com base nisso, Rafael estava vivo no dia em que o Ministério Público disse que ele não estava. Os advogados de Alexandra pediram, então, a correção da data da morte na denúncia, a remarcação do júri, a análise desse áudio e abandonaram o plenário. Mas acabou que o tal áudio não deu em nada porque ele foi encaminhado para o celular do Rafael. Ele não foi encontrado em nenhuma conversa em aplicativos de mensagens. Ele estava em uma pasta dentro dos arquivos do celular dele. Além disso, não há como provar que aquela voz é do Rafael. Nesse meio tempo, o retorno ao ensino presencial dos 12 alunos da turma de Rafael foi bem difícil, segundo as professoras. A Secretaria Municipal de Saúde de Planalto ofereceu até apoio psicológico para acompanhar os estudantes durante esse período. O segundo julgamento de Alexandra aconteceu apenas em janeiro de 2023 e foram ouvidas diversas pessoas nessa oportunidade. Ana Maristela Stem, uma ex-professora de Rafael, disse que ele era muito inteligente, disciplinado e querido, mas muito quieto. Afirmou que durante as buscas por Rafael foi algumas vezes à casa de Alexandra e ela não parecia aflita com o desaparecimento do filho. Se mostrava tranquila. Ladiane Ravadio, uma outra professora do garoto, disse que Rafael sempre foi muito reservado e aparentemente gostava da mãe. Lembrou de uma atividade que ele fez no último dia das mães. Ele tinha que completar uma frase que já vinha escrito Minha mãe é... Três pontinhos. E Rafael escreveu na frente Maravilhosa. O delegado Ercílio, que conduziu as investigações, disse que no dia da reconstituição do crime, Alexandra reproduziu um nó encontrado no fio de nylon duas vezes com relativa tranquilidade. Delair Pereira de Souza, ex-namorado da Ré, disse que ela nunca se mobilizou para procurar Rafael durante o desaparecimento e que ela mudou diversas vezes sua versão do que aconteceu. Anderson Dolkowkensky, o irmão de Rafael, disse que Alexandra foi pai e mãe dele e sempre vai ser, independente do que aconteceu ou vá acontecer. Ele alertou que Rodrigo, o pai de Rafael, o abusava sexualmente quando estava em um relacionamento com Alexandra. Disse ainda que depois do desaparecimento de Rafael, ele ligou para o Rodrigo para saber do paradeiro do irmão e ouviu de volta um Que Rafa? E na sua vez de falar, antes de qualquer coisa, Rafael pediu para que Alexandra não estivesse na sala durante o seu depoimento. Afirmou que ajudava financeiramente o filho quando podia e que viu Rafael no início da pandemia, semanas antes da morte dele. Disse ainda que Alexandra dificultava o contato dele com o filho e negou ter problemas com o antigo enteado Anderson. Quando as perguntas foram direcionadas para Alexandra, ela responsabilizou o ex-companheiro Rodrigo Inks pela morte do filho e o chamou de assassino. Disse Abre aspas Naquela madrugada sem que ninguém imaginasse nossa vida ia ser destruída. Fecha aspas Ela alegou o mesmo que escreveu naquela carta de 40 páginas para o filho Anderson que Rodrigo chegou até a residência armado e na companhia de um homem desconhecido amarrou Rafael com uma corda e a ameaçou. Abre aspas Ele me disse a todo momento que se eu contasse alguma coisa ele ia voltar e matar toda a minha família que ia me deixar sozinha que eu não ia ter ninguém e eu só ia depender dele. Fecha aspas Ao ser questionada pela juíza sobre os medicamentos encontrados no organismo do menino Alexandra disse que ministrou Wailes uns dois dias antes do ocorrido Ao ser perguntada por que decidiu depois de dez dias indicar a localização do corpo de Rafael e assumir a autoria do crime ela disse que não aguentava mais ver o outro filho Anderson definhando por isso Durante a fase de sustentação da acusação os promotores de justiça afastaram a versão indicada por ela de que o pai matou o filho comprovando que ele não estava na cidade no período em questão Também apontaram as cinco versões que ela apresentou para o assassinato ao longo das investigações Eles frisaram que houve premeditação no caso e que Alexandra aproveitou que o namorado Delair não dormiria na casa naquela noite para cometer o crime Destacaram ainda que a dose da medicação dada a Rafael causava sono mas não era o suficiente para matar Disseram que Alexandra sufocou o menino em vida e que ela teve nas mãos o destino e o futuro de uma criança que deveria cuidar Já a defesa afirmou que Alexandra foi criticada por ser uma mãe rígida e organizada e por manter a casa limpa alegou que não foi apresentado nenhuma motivação para ela cometer o crime Entre outros motivos a defesa pediu pela absolvição por não haver histórico de agressões por parte dela contra o menino Em uma oportunidade uma jurada perguntou a Alexandra o que ela falaria para Rafael se tivesse a oportunidade e ela disse abre aspas Obrigada por ter me amado Fecha aspas Depois de três dias de júri em 18 de janeiro de 2023 Alexandra foi condenada a 30 anos e dois meses de reclusão a serem cumpridos imediatamente em regime fechado além de mais seis meses de detenção e multa pelos crimes de homicídio qualificado ocultação de cadáver falsidade ideológica e fraude processual Mas tanto a defesa quanto o Ministério Público recorreram dessa decisão Os moradores de Planalto estavam reunidos em frente ao fórum da cidade segurando faixas com pedidos de pena máxima e justiça por Rafael No momento em que a juíza lia a sentença foi possível ouvir os gritos da comunidade de dentro do fórum Dona Isaílde não falou mais com a filha desde que ela confessou o crime e afirma não querer mais falar com ela Disse ainda que não entende como Alexandra fez isso já que ela era uma leoa com os filhos Disse que ela mataria para protegê-los Abre aspas Não considero mais minha filha Se foi ela ela é um monstro Fecha aspas Já o irmão de Alexandra que era muito ligado ao menino disse que jamais perdoará a irmã Abre aspas Nunca vou perdoá-la Não tirou só a vida dele mas a de todo mundo Fecha aspas Não ficou comprovado se Alexandra assistiu aqueles vídeos pornográficos apenas para ver como eram os enforcamentos e sufocamentos com sacola ou se ela tinha o costume de consumir esse tipo de conteúdo Não se conseguiu provar também se o garoto foi abusado antes da sua morte Só que esse caso não acaba por aqui No início de outubro de 2020 a família de José Dogolkensky o primeiro marido de Alexandra e pai de Anderson pediu a reabertura do inquérito que averibou seu possível suicídio em 2007 já que uma investigação particular apontou similaridades com o assassinato de Rafael enforcamento com uma corda de nylon e o uso de substância entorpecente no caso dele bebida alcoólica Por conta da semelhança no modus operandi nos dois casos a justiça autorizou a reabertura da investigação sobre o suicídio de José em janeiro de 2021 15 testemunhas serão ouvidas novamente e o caso continua aberto Caso seja considerada culpada por assassinar o seu ex-marido Alexandra pode ser classificada como serial killer eu vou ficando por aqui mas antes de ir embora deixa o seu like para mim pode ser e quem não for inscrito trate logo de resolver isso a gente se vê semana que vem tchau